Bom dia, Lucas. Obrigada. Bom dia, Marta. E para você que nos acompanha, já começamos com as quartas de final do Catarinense. Hora de relembrar aí os confrontos das equipes que buscam vaga para as semifinais da competição. Hoje tem duelo entre Marcílio Dias e Brusque no Estádio das Nações em Balneário Camboriú, a partir das 8 horas da noite. No sábado, às 4h30 da tarde, tem Jeque e Havaí na Arena Joinville. Mais tarde, duas equipes do sul do estado se enfrentam. O Ercílio Luiz, último classificado com 14 pontos, recebe o Criciúma, líder da competição com 25, no Aníbal Torres Costa, às 6 horas da tarde. E fechando as quartas de final, no domingo, às 5 horas da tarde, Barra e Figueirense jogam no Gigantão das Avenidas. Como mostramos, Brusque e Marcílio Dias fazem o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense, hoje, no Estádio das Nações. Marcelo Nunes já está na área para falar sobre esse grande confronto. Bom dia, Marcelo. Oi, Alice, bom dia para você, um feliz dia para você, para Marta, para todas as mulheres ligadas com a gente nessa sexta-feira aqui no SC NoAr. Bom, hoje à noite a bola começa a rolar aqui na região, no Estádio do Bairro das Nações, para Brusque e Marcílio Dias. Partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Essas duas equipes fecharam a primeira fase jogando em Balneário Camboriú com o verdadeiro chocolate do Brusque para cima do Marinheiro. 4 a 1, um jogo que mostrou a recuperação do Brusque nesse campeonato estadual e manteve a sequência de bons resultados do Brusque jogando contra o Marcílio Dias. O Brusque vinha sendo muito questionado ao longo desse campeonato catarinense pela sua irregularidade. Parece que agora estabilizou e tem apresentado um futebol melhor, ainda mais nessa reta decisiva do Campeonato Estadual. Fica esse questionamento então, Alice, se o Brusque efetivamente se encontrou e daqui para frente vai brigar pelo título, por essa classificação em primeiro lugar, ou se realmente foi o Marcílio Dias que deu uma vacilada, né? Ainda mais depois daquele clima que tomou conta de Itajaí com o jogo da Copa do Brasil, onde o Marcílio Dias foi eliminado, mas jogou muito bem contra o Vasco. Depois, será que tirou o pé? Será que a equipe ficou naquele chamado oba-oba contra a equipe do Brusque? Bom, vamos ter essa oportunidade desse Tiratema, o primeiro jogo então, hoje, 8 horas da noite, como você falou, no estádio do Bairro das Nações, em Balneário Camburu. Depois, na próxima semana, as equipes decidem quem vai à semifinal aqui na cidade de Itajaí. Eu volto contigo aí no estúdio do SC Noir, Alice. Obrigada pelo carinho e pelas informações, Marcelo. Agora, para o sul do estado, porque temos dois times de lá se enfrentando, o último colocado com o líder da competição e atual campeão do catarinense. Ercílio Luz e Criciúma se enfrentam em Tubarão e o Renato Semensat conta para a gente como os times estão para essa partida. Bom dia, Semensat! Bom dia, Alice! Por aqui, o clássico local, Criciúma e Ercílio Luz. Aliás, o clássico começou fora de campo, com confusão entre dirigentes, sobrou para a federação, vai ter VAR, não vai ter VAR. O fato é, regulamento do campeonato obedecido, Criciúma paga os R$ 38 mil do VAR e teremos VAR no jogo de amanhã. Dentro de campo, técnico Cláudio Tencati, pelo lado do Criciúma, tem praticamente todo o time à sua disposição. Exceção ao Bárcia, o meia argentino, todos os jogadores devem estar à disposição do técnico Cláudio Tencati. Voltas certas do Marquinhos Gabriel, do zagueiro Rodrigo, do Claudinho, enfim, um time do Criciúma completo, com o que tem de melhor para este jogo, que é fundamental. Lembrando, o objetivo do Criciúma é trazer a decisão para o estádio Eriberto Wilson. De outro lado, o Ercílio, que busca surpreender, foi a oitava campanha, mas tem o Ingro, artilheiro do campeonato. Bem, é clássico local e em clássico local não tem favoritos. Verdade, obrigada Cimensati pelo comentário e claro que na segunda-feira a gente traz os resultados de todas as partidas que vão movimentar o nosso fim de semana. E ainda falando de equipe catarinense, a CBF divulgou a tabela de jogos da Série C, temos como representante o Figueirense. A equipe alvinegra vai enfrentar na primeira rodada o ferroviário no Orlando Scarpelli. Claro que a data e o horário ainda não foram confirmados, mas a previsão é de que o campeonato comece no dia 20 de abril. Vamos dar de assunto, agora falar de futsal. No jogo de ontem na Arena Jaraguá, o Sorocaba venceu o Praia Clube por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado por Rodrigo e ainda garantiu a liderança do Grupo A. Mais tarde, o Jaraguá goleou o Pato Futsal por 5 a 2, assumindo a ponta do Grupo B da competição nacional. Os gols foram de Pedrinho, duas vezes, Eka, Marcênio e Ian. Pela equipe paranaense, Duduzinho e Joy descontaram. E hoje acontecem as semifinais. Às 5 horas da tarde tem Sorocaba e Pato. E às 7 horas da noite, Jaraguá e Praia Clube. E começa hoje também o Regional de Beach Tênis Mampituba 100 anos, com participação de diversos atletas do sul do estado. E é pra lá que a gente vai, porque o Juno já tá ao vivo com a gente pra contar mais sobre o campeonato. Bom dia, Juno. Muito bom dia pra você, Alice. É verdade, uma competição extremamente importante aqui pro sul do estado de Santa Catarina. Pra quem vai participar, porque vale pontuação em ranking. Como é que funciona isso aí? Muito bom dia pra você. Estrutura tá sendo preparada pra dar o melhor pros atletas. Competição começa hoje à noite e segue até amanhã, durante todo o dia. Isso mesmo. Bom dia a todo mundo. Primeiramente, eu quero dar os parabéns pra todas as mulheres, né? Hoje é o Dia das Mulheres. Sim, a competição é um regional, né? É uma etapa regional da Federação Catarinense de Beach Tênis. Ela vale pontuação pra realmente quem atingir a um determinado nível chegar na Copa das Federações, né? Sim, a gente hoje conta com uma estrutura com 12 quadras, certo? Três quadras, são 15 quadras realmente, né? Mas hoje pra questão do micro regional, né? Do regional, a gente conta com uma estrutura de 12 quadras, sendo que 4 quadras cobertas. E as demais são descobertas, né? Contamos com as categorias A, B e C, né? Que hoje é as que vale realmente pontuação. Vamos ter hoje... Iniciamos a nossa competição hoje, às 5h30 da tarde, às 17h30 e amanhã o dia inteiro. Quem quiser vir assistir, né? É aberto ao público pra vir e prestigiar o nosso evento. Enquanto o Léo mostra, porque o pessoal tá trabalhando por aqui, ó. Desde cedinho, começa só às 5h30, a preparação já começou ontem por aqui. Quem que vai participar desse evento, afinal? Quem participa é todo o pessoal da nossa região aqui, né? Tanto de Criciúma, Tubarão, Jaguaruna, toda a região de Criciúma e a REC, a MESC, a Murel, como dizem. Toda a região participa, né? Todo mundo pode participar sendo federado da instituição, da Federação Catarinense, né? Ou não. Agora, é um esporte que tem crescido muito, né? E é bacana ver esse tipo de competição acontecer. Isso mesmo. Só no Mampituba, nós temos mais de 1.100 atletas ativos. Nós temos, com a nossa estrutura que nós disponibilizamos para os nossos sócios, né? Temos mais de 1.100 atletas ativos. Muito bacana. É o Beach Tênis ganhando cada vez mais espaço no estado de Santa Catarina. Feliz Dia da Mulher pra você, Alice. Olha, aqui eu me despeço do telespectador. 30 dias de férias. E vou sentir saudade do SC no ar, mas a gente fica por aqui. Um abraço. Obrigada pelo carinho e Juno. Boas férias. A gente vai sentir falta aqui, viu? E como bem ele destacou, Santa Catarina dando cada vez mais espaço aí com muitos campeonatos de Beach Tênis rolando, como sempre. Fim de semana movimentado. Na segunda-feira a gente está de volta com todos os resultados. Lembrando que amanhã tem Clube da Bola aqui na tela da NDTV Record. Segunda-feira eu estou de volta. Marta, um feliz Dia da Mulher pra você e pra todas as mulheres que nos acompanham. E um bom fim de semana a todos.